Pessoal, tudo bem? Daniel Pinto, médico urologista aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre aqueles pacientes que têm a cabeça do pênis avermelhada. Muitos pacientes procuram e dizem, Daniel, eu normalmente acordo com a cabeça do pênis muito avermelhada, principalmente depois de uma relação sexual, ou simplesmente quando eu demoro um pouquinho mais para higienizar o pênis, no dia seguinte, quando eu vou ver, eu estou com a cabeça do pênis muito vermelha, coça muito, me irrita, eu tenho dificuldade inclusive de colocar a cabeça do pênis para fora, tem algumas rachaduras no sentido do pênis, no sentido longitudinal do pênis, isso acaba me machucando, a urina cai ali em cima e me machuca, dói. O que é isso? O que eu posso fazer para poder evitar? É exatamente esse o nosso tema da semana e eu vou te passar algumas dicas aqui que vão melhorar a sua vida para que você possa evitar isso. Tá legal? Vamos lá! Primeira coisa, o homem normalmente ele tem o pênis e o prepúcio que cobre a cabeça do pênis. O prepúcio é aquela pele que você tem cobrindo a cabeça do pênis. Quando o paciente tem relação e o pênis penetra a vagina da moça, a cabeça fica exposta lá no interior da vagina. Quando ele retira o pênis, a pele cobre a cabeça do pênis. Sendo assim, quando ele faz a penetração, nós sabemos que as moças, assim como os homens, tem também fungos, tipos, germes típicos da região genital feminina. O homem também tem esses fungos típicos da região genital. São germes típicos que vivem conosco em relação de comensalismo. Nós dependemos daqueles germes para proteção local da nossa região genital. E quando o homem faz a penetração, ele acaba pegando esses germes que estão lá na região vaginal e guardando eles aqui quando ele tira o prepúcio e encobre eles ao redor da glândula peniana. Se esse homem, depois da relação, não for lá e limpar o pênis, higienizar, remover o excesso desses germes, ele acaba desenvolvendo uma infecção fúngica local na cabeça do pênis. E aí ocorre essa vermelhidão com rachaduras, dificuldade de exposição da cabeça do pênis do rapaz e ele acaba aqui deixando no dia seguinte para poder remover. E aí ocorre essa chamada infecção fúngica, chamada balanopostite. É uma infecção da glande e do prepúcio também. Então sempre, depois de cada relação sexual, o paciente deve ir ao teu banheiro, lavar a região genital, tomar banho, higienizar. Se tiver numa situação que não puder tomar banho, um punhado de água, um lenço umedecido acabam limpando, removendo o excesso desses germes locais e evitando essa infecção local na glande e no prepúcio também. Então, basicamente, é uma região de infecção fácil. Se o homem não tomar cuidado, ele acaba ficando com aquela área mais avermelhada. Ah, Daniel, mas eu não tive relação sexual com ninguém e mesmo assim desenvolvi. Nós vemos que é mais comum em pacientes que são imunodeprimidos, naqueles que têm dificuldade em colocar a cabeça do pênis para fora para limpar, para higienizar também. Nos pacientes diabéticos também, que têm uma dificuldade de cicatrização maior, que as suas defisas corporais estão mais prejudicadas, você acaba se tornando mais fragilizado naquele ponto. Naqueles pacientes também que já têm mais idade, onde as suas defisas também já estão mais enfraquecidas, todos esses têm uma propensão maior a desenvolver essa infecção ali na cabeça e no prepúcio do pênis. Então, sempre mantenham o pênis limpo e seco, independente de ter relação sexual. E se for ter relação, mais ainda. Tem que limpar sempre a parte da cabeça e do prepúcio também, que eu chamo de cabeça e o pescoço do pênis. Tá legal, pessoal? Escreve aqui, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Forte abraço, até logo! Forte abraço.